CAPÍTULO VI DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA Art. 37. A Fiscalização Municipal, nos aspectos de posturas, uso do solo, sanitário, ambiental e de segurança, relativos às microempresas, às empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando atividade ou situação, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Art. 38. Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalização municipal, será observado o critério de dupla visita para lavratura de auto de infração, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Art. 39. A dupla visita consiste em uma primeira ação, com a finalidade de verificar a regularidade do estabelecimento, e em ação posterior de caráter punitivo quando, verificada qualquer irregularidade na primeira visita, não for efetuada a respectiva regularização no prazo determinado. Art. 40. Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, será lavrado um termo de verificação e orientação para que o responsável possa efetuar a regularização no prazo de 30 dias, sem aplicação de penalidade. § 1º. Quando o prazo referido neste artigo não for suficiente para a regularização necessária, o interessado deverá formalizar processo administrativo junto ao órgão competente, no qual, justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for fixado pela administração municipal. § 2º. Decorredos os prazos fixados neste artigo sem a regularização necessária, será lavrado o auto de infração com aplicação de penalidade cabível, sem prejuízo das demais disposições contidas na legislação municipal. § 3º. O critério da dupla vista não se aplicará nos casos de fraude, simulação, embaraço ou fiscalização, reincidência ou perigo à saúde, a segurança e ao meio ambiente, sendo aplicável, diretamente, às regras atinentes ao procedimento administrativo de auto de infração. § 4º. O critério da dupla vista não se aplicará na legislação? § 5º. O critério da dupla vista não se aplicará na legislação,